Olá, atores do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos falar aqui nesse vídeo de Bruna Marquezine. Vocês aproveitem e já comentem aqui antes de mais nada se vocês curtem ou não a Bruna Marquezine, hein? Bota aí, sim ou não, vai? Dá uma pausa no vídeo, não custa nada? Sim? Não? Ok? E se vocês querem saber também mais notícias dela, o seu lugar é aqui no canal Hot Notícias. Falamos sobre os famosos, Bruna Marquezine e muito mais reality shows. Então, se inscreve, não se esquece, porque eu sempre repito que mais de 80% passam aqui, e se esquece de se inscrever. Então, não se esquece dessa vez e deixe o seu like. Pessoal, vamos falar agora aqui de um assunto bastante delicado, né? Eu acho que é o mal do século, talvez, desse momento principalmente, né? Que é a depressão, ok? Tivemos aí recentemente uma perda que nós sentimos bastante aqui, que foi da Yasmin, né? Que fez parte do Raul Gil. Temos aí também o Wilson Nunes, que vem sofrendo aí, né? De depressão já há um tempo. Tipo, se vocês acham que o fato dele ter uma carreira bem-sucedida, ser um cara animado, ser casado, etc., isso garante 100% a felicidade dele, não. A depressão vai muito além das coisas materiais que temos e de coisas que vivemos, ok? Então, cada caso é um caso e sempre são todos bem delicados. E nesse vídeo agora, vamos falar de Bruna Marquezine, né? Ela resolveu aí se manifestar em relação à questão da palavra depressão. Essa palavra que é muito forte, repito, e vai lembrar o que aconteceu no ano passado. Exatamente, em setembro, aonde ela revelou estar sofrendo de distúrbio de imagem, que seria relacionado a críticas que ela sofreu sobre sua aparência e depressão. Ela, na época, chegou a revelar que tomava remédios para perder peso, né? Achava que tinha que emagrecer de qualquer jeito. Eu tomava alaxante todo dia por mais de três meses. Junto com tudo isso, eu tive depressão. Não só por isso, mas principalmente por esse motivo. Por questões de autoestima, não me aceitar, não me achar bonita o suficiente. Consequentemente, não me achava boa o suficiente. Tomava alaxante todos os dias e me alimentava mal. E isso foi o que ela postou aí há um tempinho atrás, tá certo? Então, na época, sim, ela ficou constatada aí, ficou bem claro a sua depressão. E agora, o que queremos saber é se essa depressão voltou ou não, né? E em suas redes sociais, ela acabou aí dando essa resposta a essa pergunta que tanto queremos saber. E torcemos muito para que não tenha acontecido novamente. Essa menina não está bem, gente. Só não vê quem não quer. Ela deve estar passando por uma fase muito difícil. Que Deus a ajude. Isso foi o que disse uma seguidora após a notícia de que ela dará uma pausa na carreira e deixará o país para estudar. Esse vídeo, inclusive, colocamos aqui no canal aí durante esses dias, ok? Só você procurar aqui no canal que vocês vão saber. E também tivemos aí uma notícia de que ela estaria voltando aí para o Neymar. Na verdade, ela estaria com o Neymar nesse momento, tá? Então, vocês conferem também aqui um vídeo do canal no qual explicamos isso tudo. E a atriz resolveu dar essa resposta para essa internauta preocupada com ela. Aliás, não só ela, né? Todos nós, né? Quem não estaria preocupado com qualquer ser semelhante a nós nesse planeta que estivesse passando por isso. E ela foi simples, enfática e objetiva. Ela respondeu, tá tudo bem. Então, fica aqui a resposta dela para vocês que, assim como eu, estava preocupado, né? Ela está bem. É uma postagem bastante simples, mas esclarecedora. E assim, torcemos que seja. E o negócio é esse, é levantar a cabeça, seguir em frente. Porque as coisas estão começando a voltar a acontecer na vida de Bruna Marquezine. Ela vai dar uma pausa na carreira. Tudo leva a crer que, de fato, ela voltou para o Neymar. Só não assumiram ainda. Ela estará viajando para refletir sobre tudo isso. Então, galera, vocês que são fãs dela podem ficar felizes. Ela está bem, eu tenho certeza. E vocês comentem aqui o que vocês acham, hein? Ela está bem de verdade? Sim ou não? Espero que vocês respondam que sim. Assim queremos. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreva no canal. Notícias dos famosos. Bruno Marquezine. Backup Brasil, etc. Aqui no canal Hot Notícias. É harvest. E aí